O ano está acabando e o final de semana começando. Para quem resistiu ao temido fim do mundo, o calendário maia, é hora de comemorar. Toda sexta-feira tem sextaneja no Andorá Music. E amanhã, para dar uma variadinha, tem samba rock. A farra começa às 11 da noite. Amanhã, Aldo Custo lança seu novo CD, Abominável Mundo Cão. O trabalho, com arranjos modernos e de vanguarda, firma ainda mais o estilo regional do músico. O CD foi produzido pensando nos amantes da MPB. O lançamento será às 8h30 da noite no Teatro Municipal. A entrada é franca. Para quem prefere sertanejo, amanhã, a dupla Teodoro e Sampaio garante a alegria do público no Texas Couthrie. O show, em comemoração aos 30 anos, vai fazer muita gente cantar os famosos refrãos. O show está marcado para começar às 11 da noite. A tradicional cervejada do direito traz uma edição especial para os sobreviventes do fim do mundo. O evento começa às 3h da tarde lá no sítio do DA. Para garantir um som de qualidade e agradar a todos os cervejeiros, as atrações ficam por conta do grupo Palma da Mão, o de Lima e Henrique, Tris Cuba e DJ Junior P. E para não perder a tradição, após a cervejada, a galera está convocada para continuar a festa no mestiço Music Bar a partir das 10h da noite. Na segunda-feira, véspera de Natal, acontece a 16ª edição da Christmas Parry, no espaço Marques Plaza, antigo barril. O agito fica por conta de Diana Mascaro, banda Escuba, grupo Palma da Mão, entre outros. Além do melhor DJ do Brasil, Antônio Eude. Tudo isso em dois ambientes. Boas festas! 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 Boas festas!